Desses 50 anos de Unicamp, a Engenharia Química tem uma participação em 41 deles, que foi fundada em 1975. Desde o princípio, sempre mostrou uma vocação muito forte para a pesquisa. É bastante diversificada as atividades de pesquisa na faculdade. É surpreendente realmente como que se desenvolve as pesquisas, porque há uma amplitude extremamente grande de pesquisa envolvendo diversas áreas do conhecimento e interações com os outros setores. Na área de materiais, muita coisa relacionada com materiais biocompatíveis, com interface muito forte com a área médica. Na área de processo, muita coisa ligada à indústria do petróleo. Existe uma infinidade de áreas de pesquisa. É nem possível enumerar aqui facilmente, porque realmente é muito amplo. E é uma atividade de pesquisa muito intensa dentro da faculdade de Engenharia Química. E é feito com muito entusiasmo, acima de tudo. E é feito com muito entusiasmo, acima de tudo.